Deu algo de errado aqui. É necessário. Ai, minha cara. Ai, meu pito. Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou Isabel. Eu sou Murilo. E começa agora... Mais um episódio da Vida de E.O. Bom, gente. Hoje é o sexto episódio da nossa série Descomplicando o Blair. E o tema de hoje é tipos de médiums. O médium consciente, inconsciente e semiconsciente. Você tá entendendo alguma coisa? Não? Então continua aí que você vai tá entendendo. Antes de começar, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E compartilhar. E passam também na nossa rede aqui do lado. O Instagram, sabe? O do lado. Eu vou tá deixando aqui. Aqui. Bem no ABB. É, aqui ó. De manhã. Então, gente. É isso. Vou deixar a rede social aí no link. E na descrição. É só passar lá. E bora pro vídeo. Bom, gente. O primeiro tipo de médium que existe é o consciente. O que é o médium consciente? O médium consciente é aquele que tem total visão ou audição do que tá acontecendo enquanto ele está incorporado. As pessoas acham que porque elas estão ouvindo, ouvendo, elas têm medo de não estarem incorporadas. Calma. Você está incorporado. Se você não tem controle sobre o seu corpo, você está incorporado. Mesmo você ouvindo, ouvendo. Tem pessoas que só no início são conscientes. E depois, com o tempo, vai indo de consciente pra semiconsciente. E no final se tornar inconsciente. Que foi o meu caso. Eu comecei sendo consciente. Eu ouvia o que algumas pessoas diziam. Eu nunca vi. Mas eu ouvia. Mas, tipo assim. Aconteceu alguma coisa com a minha mão. E eu falava. Não sei o que eu tô fazendo. É assim, gente. Tá? É normal. Você pode ouvir no começo. Ou até mesmo você tendo 500 anos de santo. Você continuar ouvindo. É normal. Cada um tem um tipo de psicológico. Cada um tem um tipo de origem. E morreu porque você tá rindo. Eu não sei. Tá com medo. Eu não sei. Cada pessoa é diferente da outra. Cada um vai reagir de um jeito. Não é todo mundo que vai apagar. Não é todo mundo que vai ouvir. Então, se você tá ouvindo. E se sente louco. Calma. É normal. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo no final. Você é só consciente. Por enquanto. Ou. Ou não. Ou por tempo indeterminado. Exato. O médium inconsciente. Como ela já havia dito. Do que ela se tornou de um médium consciente. Até o inconsciente. É simplesmente você não sente nada. Você não escuta nada. Você não vê nada. Você simplesmente tem um apagão. Me volta do nada. Como. Oh meu Deus. Onde eu estou? Quem sou? Quem sou? O que ocorreu? Onde eu estava? Por que eu estava lá? E de repente. Uau. É onde eu estou? Estou virada. E chega na cozinha. Ué. Mas como eu vim parar aqui mesmo? O que eu vim fazer? Eu não lembro do que eu vim fazer aqui. Então. Esse é o médium inconsciente. Não. Você não está com problema de. Sei lá. De amnésia. Sei lá. Sua mente. Você não é sonâmbulo. Pera. Não. Não se preocupe. Você não está dormindo e chegando no lugar onde você não estava. Ah. Lembrando também que o consciente. Ele às vezes pode se lembrar de coisas da incorporação. Como ele ouviu. Ou ele viu. Ele vai poder se lembrar depois. O inconsciente já não. O inconsciente não lembra de nada. E mesmo o consciente. E mesmo o consciente. Tanto tem partes que o consciente pode lembrar de alguma coisa. E aí outras coisas na mente falam. Não. Isso não. Isso. Isso eu prefiro que você esqueça. Esse daqui não. Esse não entra no... Hoje não é o dia. Hoje não. E o semiconsciente agora. Como eu vou estar explicando pra vocês. É o seguinte. Ele ouve às vezes. Ou ele vê às vezes. Ele não é sempre que ele está ouvindo. Não é sempre que ele está vendo. E não é sempre que ele lembra. Então tipo assim. Ai. Isabel. Murilo. Às vezes eu incorporo. E eu ouço o que meu pai de santo falou pra mim. No quarto de santo. Enquanto eu estava incorporada. Mas quando saiu pro barracão. Depois eu apaguei. Normal também. Você não tem controle do seu corpo. Então é normal. Você está ouvindo. Ou não está ouvindo. Você está vendo. E do nada não está vendo. Mesmo de olho fechado. As pessoas ainda perguntam. Como existe médium consciente. Que vê. Mesmo de olho fechado. Fica aí a dúvida. Para nós. Mero. Seres humanos. Essa mão. É o bicho. Você fez assim. Aí depois você fez assim. E assim. Tá bom. Tesouro do Egito. Nha, 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 nha. Tá bom. Compreendeu. Gente, acho que deu pra vocês derem uma entendida aí do que que é. O médium consciente. O médium semi-consciente. O médium inconsciente. As pessoas tem que parar de preconceito com as pessoas que são conscientes. Falar. Porque você é consciente. Então você não estava incorporada. Estava dando EQ. Não, gente. Explicamos o que é EQ. Tá no primeiro Descomplicando o Blé. Passa lá. O card tá aí. É aqui. Do seu lado. É no izinho, né? É. Aí vai. O vídeo fica rodado. Aí tá daqui. Do seu lado. Tá em algum desses cantos aqui. Vai, gente. Clica. Assiste o primeiro Descomplicando o Blé. Que vocês vão entender o que é EQ. Dentro do Cano Blé. E eu vou estar aqui falando pra vocês. Não fiquem de preconceito com quem fala assim. Ah, eu lembro. Aí você fala. Mas você estava incorporada? Não, é normal. Porque a pessoa pode ter ouvido. Ela pode ter visto. Lógico que é assim, né, gente? Você é consciente. Mas você não vai estar aqui incorporada. Prestando atenção na fofoca da amiguinha lá no canto. É disso. Não é porque você escuta que você vai escutar. Exatamente. Para de ser cutreguenta. É isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Valeu. Até a próxima. Fiquem com Deus e com os orixás. A gente não vai falar nada dessa vez. Porque é no último vídeo que a gente gravou. Ela também saiu atrapalhando tudo. Então, fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, falou e tchau!